OMA BARATA De Krishna de Vaipayana Vyasa Livro XV As Ramavas e Kaparva ou, O Livro do Eremitério As Ramavas a Parva Capítulo XX Narada relata que Dritarashtra tem três anos de vida, então ele alcançará a região de Kuvera. Vaizampa e Ana disse. Aqueles principais dos ascetas, isto é, Narada e Parvata e Devala de penitências austeras, chegaram lá para ver o rei Dritarashtra. Vyasa o nascido na ilha com todos os seus discípulos, e outras pessoas dotadas de grande sabedoria e coroadas de êxito ascético, e o sábio real Sateupa de idade avançada e possuidor de grande mérito, também chegaram lá. Kunt os adorou com os ritos apropriados, ó o rei. Todos aqueles ascetas ficaram muito satisfeitos com o culto oferecido a eles. Aqueles grandes rixes alegraram o rei Dritarashtra de grande alma com discurso sobre religião e virtude. Na conclusão de sua conversa, o rixe celeste Narada, vendo todas as coisas como objetos de percepção direta, disse as seguintes palavras. Narada disse. Houve um soberano dos que caías, possuidor de grande prosperidade e perfeitamente destemido. Seu nome era Sasshachitia e ele era o avô deste Sateupa. Renunciando ao seu reino para o seu filho mais velho dotado de grande virtude, o rei virtuoso Sasshachitia se retirou para as florestas. Alcançando o outro fim de penitências ardentes, aquele senhor da terra, dotado de grande esplendor, chegou à região de Purandara onde ele continuou a viver em sua companhia. Em muitas ocasiões, enquanto visitava a região de Indra, ao rei, eu vi o monarca, cujos pecados tinham sido todos queimados por penitências, morando na residência de Indra. Da mesma maneira, o rei Sailalaya, o avô de Bagadatta, alcançou a região de Indra apenas pelo poder das suas penitências. Houve outro rei, ou um monarca, de nome Prishadra que parecia com o próprio manejador do raio. Aquele rei também, por suas penitências, foi da terra ao céu. Nesta mesma floresta, ao rei, aquele senhor da terra, Porukutsa, o filho de Mandatri, alcançou o maior sucesso. Aquele principal dos rios, isto é, Narmadá, tornou-se a companheira daquele rei. Tendo passado por penitências nesta mesma floresta, aquele soberano da terra procedeu para o céu. Houve outro rei, altamente justo, de nome Sazaloman. Ele também passou por austeridades severas nesta floresta e então ascendeu para o céu. Tu também, oh monarca, tendo chegado a esta floresta, irás, pela graça do nascido na ilha, alcançar uma meta que é muito elevada e de aquisição difícil. Tu também, oh principal dos reis, no fim das tuas penitências, te tornarás dotado de grande prosperidade, acompanhado por Gandari, chegarás à meta alcançada por aqueles de grande alma. Residindo na presença do matador de Vala, Pandu pensa em ti sempre. Ele irá, oh monarca, certamente te ajudar na obtenção de prosperidade. Por servir a ti a Gandari, esta tua Nora, possuidora de grande fama, obterá residência com seu marido no outro mundo. Ela é a mãe de Yudhishtira que é o eterno Dharma. Nós vemos tudo isso, oh rei, com a nossa visão espiritual. Vidura entrará em Yudhishtira de grande alma. Sanjaya também, por meio de meditação, acenderá deste mundo para o céu. Vaisampayana continuou. Aquele chefe de grande alma da linhagem de Kuro, possuidor de erudição, tendo, com sua esposa, ouvido essas palavras de Narada, as elogiou e reverenciou Narada com honras sem precedentes. O conclave de Brahmanes lá presente ficou cheio de grande alegria, e desejosos de alegrarem o rei Dhritarashtra, oh monarca, eles mesmos adoraram Narada com profundo respeito. Aquele principal dos regenerados também elogiou as palavras de Narada. Então o sábio nobre Satyupa, dirigindo-se a Narada, disse. O teu caráter santo aumentou a devoção do rei Kuro, de todas estas pessoas aqui, e a minha também, alto de grande esplendor. Eu, no entanto, tenho o desejo de te perguntar uma coisa. Ouve-me enquanto eu falo. Isso tem relação com o rei Dhritarashtra, oh Rish Celeste, que és adorado por todos os mundos. Tu conheces a verdade de todos os acontecimentos. Doutado de visão divina, tu contemplaste, oh Rish Regenerado, quais são as diversas metas dos seres humanos. Tu disseste qual foi a meta dos reis mencionados por ti, isto é, associação com o chefe dos celestiais. Tu, no entanto, oh Grande Rish, não declaraste quais regiões serão adquiridas por este rei. Oh Pujante, eu desejo saber de te qual região será alcançada pelo rei Dhritarashtra. Cabe a ti-me dizer realmente o tipo de região que será dele quando ele a alcançará. Assim abordado por ele, Narada de visão divina e dotado de penitências austeras, disse no meio da Assembleia estas palavras muito agradáveis para as mentes de todos. Narada disse. Dirigindo-me por minha vontade à mansão de Sacra, eu tenho visto Sacra, o senhor de Sashi, e lá, oh o sábio real, eu tenho visto o rei Pandu. Lá surgiu uma conversa, oh monarca, com relação a Dhritarashtra e a estas penitências muito austeras que ele está realizando. Lá eu ouvi dos lábios do próprio Sacra que ainda restam três anos do período de vida concedido a este rei. Depois disso, o rei Dhritarashtra, acompanhado por sua esposa Gandhari, irá para as regiões de Kuvera e será altamente honrado por aquele rei dos reis. Ele irá para lá em um carro movido pela sua vontade, com seu corpo enfeitado com ornamentos celestes. Ele é o filho de um Rishi, ele é altamente abençoado, ele queimou todos os seus pecados através das suas penitências. Dotado de uma alma virtuosa, ele vagará à vontade pelas regiões das dividades, dos Gandharvas, e dos Rajshasas. Isso sobre o qual tu me perguntaste é um mistério dos deuses. Pela minha afeição por vocês eu declarei essa verdade sublime. Vocês todos são possuidores da riqueza de Srutis e têm destruído todos os seus pecados por meio de suas penitências. Vaisampayana continuou. Ouvindo essas palavras gentes do Rishi Celeste, todas as pessoas lá reunidas, como também o rei Dhritarashtra, ficaram muito alegres e altamente satisfeitas. Tendo alegrado Dhritarashtra de grande sabedoria com tal conversação, eles deixaram o local, trilhando o caminho que pertence àqueles que são coroados com sucesso. Capítulo 21 Os Pandavas mergulhados em angústia Vaisampayana disse. Após a retirada do chefe dos curos para a floresta, os Pandavas, ao rei, afligidos, além disso, pela dor por causa de sua mãe, ficaram muito tristes. Os cidadãos de Assinapura também foram tomados por uma tristeza profunda. Os Brahmanis sempre falavam do velho rei. Como, de fato, o rei, que se tornou idoso, viverá nas florestas solitárias? Como a altamente abençoada Gandhari, e Prita, a filha de Kuntibosha, viverão lá? O sábio nobre sempre viveu no prazer de todos os confortos. Ele certamente será muito miserável. Chegando às florestas profundas, qual será agora a condição daquela pessoa de linhagem real, que é, também, desprovida de visão? Difícil é o ato que Kuntibosha realizou por se separar de seus filhos. Pai, rejeitando a prosperidade real, ela escolheu uma vida nas florestas. Qual, também, será a condição de vidura que é sempre dedicado a servir ao seu irmão mais velho? Como, também, estará o filho inteligente de Gavalgane que é tão fiel ao alimento dado a ele por seu mestre? Realmente, os cidadãos, incluindo até aqueles de menor idade, se reunindo, faziam uns aos outros essas perguntas. Os Pandavas também, extremamente afligidos pela angústia, se entristeceram por sua velha mãe e não podiam mais viver em sua cidade. Pensando também no seu velho pai, o rei, que tinha perdido todos os seus filhos, e na altamente abençoada Gandhari, e em vidura de grande inteligência, eles fracassaram em desfrutar de paz mental. Eles não tinham prazer na soberania, nem em mulheres, nem no estudo dos verdas. O desespero penetrava em suas almas quando eles pensavam no velho rei, e quando eles refletiam repetidamente sobre aquele massacre terrível de parentes. De fato, pensando na morte do jovem Abimanil no campo de batalha, do poderosamente armado Karna, que nunca se retirava do combate, dos filhos de Dralpadie, e de seus outros amigos, aqueles heróis ficavam extremamente tristes. Eles fracassaram em obter paz mental ao refletirem repetidamente que a terra tinha ficado sem os seus heróis e sua riqueza. Dralpadie tinha perdido todos os seus filhos, e a bela Subadra também tinha ficado sem filho. Elas também estavam com corações tristes e sofriam extremamente. Contemplando, no entanto, o filho da filha de Virata, isto é, o teu pai Parikshit, os teus avôs de alguma maneira mantinham seus ares vitais. Capítulo 22 Os Pandavas partem em grande comitiva para visitar Dhritarashtra. Vaisampayana disse, Aqueles principais dos homens, os heróicos Pandavas, aqueles alegradores de sua mãe, ficaram extremamente angustiados. Eles que antigamente estavam sempre envolvidos em ocupações reais naquele tempo não se encarregavam em absoluto daqueles atos em sua capital. Aflitos com tristeza profunda, eles fracassavam em derivar prazer de qualquer coisa. Se alguém os abordava, eles nunca o honravam como uma resposta. Embora aqueles heróis irresistíveis fossem em gravidade como o oceano, contudo eles estavam naquele momento privados de seu conhecimento e da sua própria razão pela dor que eles sentiam. Pensando em sua mãe, os filhos de Pandu se encheram de ansiedade quanto a como a sua mãe emaciada estava servindo ao casal idoso. Como, de fato, aquele rei cujos filhos foram todos mortos e que está sem amparo está vivendo sozinho, somente com sua esposa, nas florestas que são o hábitat de animais predadores. Pai, como aquela rainha altamente abençoada, Gandhari, cujos amados foram todos mortos, segue o seu marido cego nas florestas solitárias. Tal era a ansiedade manifestada pelos Pandavas quando eles falavam uns com os outros. Eles então decidiram ver o rei em seu retiro na floresta. Então o Saadeva, curvando-se ao rei, disse. Eu vejo o teu coração colocado em ver nosso pai. Por meu respeito por ti, no entanto, eu não podia abrir minha boca rapidamente sobre o assunto da nossa viagem para as florestas. A hora para aquela viagem agora chegou. Por boa sorte eu verei Kunti vivendo na prática de penitências, com cabelos emaranhados na cabeça, praticando austeridades rígidas, e emaciada por dormir sobre folhas de cusa e casa. Ela foi criada em palácios e mansões, e cuidada em todo luxo e conforto. Pai, quando eu verei minha mãe que está agora fatigada e mergulhada em miséria extrema? Sem dúvida, ó o chefe da linhagem de Barata, os fins dos mortais são extremamente incertos, já que Kunti, que é uma princesa por nascimento, está agora vivendo em miséria nas florestas. Ouvindo essas palavras de Saadeva, a rainha Draupadi, aquela principal de todas as mulheres, honrando ao rei devidamente, disse, com saudações apropriadas, Pai, quando eu verei a rainha Prita, se, de fato, ela ainda estiver viva. Eu considerarei que a minha vida não passou em vão se eu conseguir vê-la mais uma vez, ó o rei. Que esse tipo de compreensão seja sempre estável em ti. Que a tua mente sempre tenha prazer em tal virtude como está envolvida, ó o rei dos reis, no teu desejo de conceder tal bênção excelente a nós. Saibas, ó o rei, que todas essas danas da tua casa, estão permanecendo com seus pés erguidos para a viagem, pelo desejo de ver Kunti, e Gandari, e o meu sogro. Assim abordado pela rainha Draupadi, o rei, ó o chefe da linhagem de Barata, convocou todos os líderes das suas tropas e disse a eles, faça o meu exército, cheio de carros e elefantes, sair em marcha. Eu irei ver o rei Dritarashtra que está vivendo agora nas florestas. Para aqueles que supervisionavam os negócios das danas o rei deu a ordem, que diversos tipos de transportes sejam equipados adequadamente e todos os meus milhares de liteiras fechadas. Que as carruagens e armazéns e guarda-roupas e tesouros sejam equipados e ordenados, e que mecânicos tenham a ordem de marchar. Que os homens a cargo dos tesouros saiam pelo caminho que leva aos retiros asséticos em Kurukshetra. Qualquer um entre os cidadãos que deseje ver o rei está permitido fazer isso sem qualquer restrição. Que ele proceda, devidamente protegido. Que cozinheiros e superintendentes de cozinhas e todo estabelecimento culinário e diversos tipos de mantimentos e iguarias sejam levados para fora sobre carros e transportes. Que seja anunciado que nós marcharemos amanhã. De fato, que não ocorra demora na execução dos planos. Que pavilhões e casas de descanso de diversos tipos sejam construídos no caminho. Exatamente essas foram as ordens que o filho mais velho de Pandu deu com seus irmãos. Quando chegou a manhã ao monarca o rei saiu com uma grande comitiva de mulheres e homens idosos. Saindo da sua cidade o rei Ubihtira esperou por cinco dias pelos cidadãos que pudessem acompanhá-lo e então procedeu em direção à floresta. Capítulo 23 Procedem em direção a Gritarashtra. Vaisampayana disse Aquele principal da linhagem de Bharata então mandou suas tropas que eram protegidas por heróis que eram encabeçados por Arjuna e que pareciam com os próprios guardiões do universo marcharem. Imediatamente ergueu-se um clamor alto consistindo das palavras equipem-se equipem-se dos cavaleiros ao Bharata ocupados em equipar seus corcéis. Alguns procederam em carruagens e veículos alguns em cavalhos de grande velocidade e alguns em carros feitos de ouro dotados do esplendor de fogos ardentes. Alguns procederam sobre elefantes poderosos e alguns em camelos ao rei. Alguns procederam a pé que pertenciam àquela classe de combatentes que está armada com garras como as do tigre feitas de ferro e amarradas aos pulsos. Os cidadãos e habitantes das províncias desejosos de ver Dhritarashtra seguiram o rei em diversos tipos de transportes. O preceptor Kripa também da linhagem de Gotama aquele grande líder de exércitos levando todas as tropas com ele procedeu por ordem do rei para o retiro do velho monarca. O rei Kuru e o Dishitira aquele perpetuador da linhagem de Kuru cercado por um grande número de brahmanes seus louvores cantados por um grande grupo de sutas e magadas e bardos e com um guarda-sol branco mantido sobre a sua cabeça e cercado por um grande número de carros saiu em sua viagem. Vrikudara o filho do deus do vento procedeu em um elefante tão gigantesco quanto uma colina equipado com arco encordoado e máquinas e armas de ataque e defesa. Os filhos gêmeos de Madri procederam em dois corséis velozes bem envolvidos em armadura bem protegidos e equipados com estandartes. Arjuna de energia imensa com o sentido sob controle procedeu em um carro excelente dotado de refugência solar e ao qual estavam atrilados corséis excelentes de cor branca. As damas da família real encabeçadas por Draupadi procederam em liteiras fechadas protegidas pelos superintendentes das mulheres. Eles espalhavam copiosas chuvas de riquezas enquanto prosseguiam. Cheia de carros e elefantes e corcéis e quando com o clangor de trombetas e a música divinas a hoste pandava o monarca brilhava com grande beleza. Aqueles principais da linhagem de Kuro prosseguiram lentamente descansando ao lado das margens encantadoras de rios e lagos o monarca e o tsu de energia poderosa e da úmia o sacerdote por ordem de Udich Tira estavam ocupados em proteger a cidade. Por meio de marchas lentas o rei Udich Tira alcançou Kuru Kshetra e então cruzando Yamuna aquele rio altamente sagrado ele observou de uma distância o retiro alto da linhagem de Kuro do sábio real de grande sabedoria e de dritarashtra então todos os homens ficaram cheios de alegria e entraram rapidamente na floresta enchendo-a com sons altos de alegria ao chefe da linhagem de barata capítulo 24 os pandavas saúdam dritarashtra Kunt Gandhari Vaisampayana disse os pandavas desceram a uma distância dos seus carros e prosseguiram até para o retiro do rei inclinando-se com humildade todos os combatentes também e todos os habitantes do reino e as esposas dos chefes Kuro os seguiram a pé os pandavas então alcançaram o retiro sagrado de dritarashtra que era cheio de bandos de veados e que era adornado com bananeiras muitos acetas de votos rígidos cheios de curiosidade foram lá para ver os pandavas que chegavam ao retiro o rei com lágrimas nos olhos os questionou perguntando aonde foi o meu pai mais velho responderam ao monarca dizendo a ele que ele tinha ido para o yamuna por causa das suas abruções como também para trazer flores e água procedendo rapidamente a pé pelo caminho indicado por eles os pandavas viram todos eles ao longe desejosos de encontrar seu pai eles andaram com um passo rápido então o saadeva correu com velocidade para o local onde Prita estava tocando os começou a chorar alto com lágrimas correndo por suas bochechas ela viu seu filho querido erguendo seu filho e o abraçando ela informou a gandari da chegada de saadeva então vendo o rei e bimazena e a juna e nácula Prita se esforçou para avançar rapidamente em direção a eles ela estava andando na frente do casal idoso sem filhos e estava arrastando os para frente os pandavas vendo-a caíram ao chão o monarca pujante e de grande alma dotado de grande inteligência reconhecendo-os por suas vozes e também pelo tato confortou-os um após o outro derramando lágrimas aqueles príncipes de grande alma com as devidas formalidades se aproximaram do velho rei de gandari como também da sua própria mãe de fato recuperando seus sentidos e mais uma vez confortados por sua mãe os pandavas pegaram do rei e de sua tia e mãe os jarros cheios de água que eles estavam carregando para levá-los eles mesmos as senhoras daqueles leões entre os homens e todas as mulheres da família real como também todos os habitantes da cidade chitira apresentou todos aqueles indivíduos um depois do outro para o velho rei repetindo seus nomes e famílias e então ele mesmo adorou seu pai mais velho com reverência cercado por todos eles o monarca idoso com olhos banhados em lágrimas de alegria se considerou como estando mais uma vez no meio da cidade chamada de elefante saudado com reverência por todas as suas noras encabeçadas por krishnan o rei dritarashtra dotado de grande inteligência com gandari kunch ficou cheio de alegria ele então alcançou seu retiro na floresta que era louvado por siddhas e charanas e que estava então cheio com vastas multidões de homens todos desejosos de vê-lo como firmamento cheio de inúmeras estrelas tinta e tinta